Saca só queridos, saca só queridos, vou pegar esse Ryan de novo Pega esse Ryan de novo O Junk, o Junkie Rat ali ta fazendo criatividade O Junkie Rat, quem que é o Junkie ali? É o Blind Dragon, ta fazendo criatividade Eu gostei, é o Pedro lá, ó Eu vou fazer uma criatividade aqui queridos, saca só que eu vou fazer Saca só a criatividade Ó, ó, ó Pinei o Ryan, pinei o Ryan Batei o Ryan, matei Easy Criatividade, brother Isso se chama gameplay competitivo É, mas aí o Pedro morreu, aí não Pedro, você não pode morrer Não pode morrer Criatividade, brother Isso se chama... Ó, o Ryan vai tomar de novo a criatividade, ó Vai tomar de novo a criatividade, ó Vai tomar de novo a criatividade Nossa, mas aí o Junkie me isolou O Junkie me isolou Aí foi ruim Até agora eles não percebem Deixa o peso voltar Acabou essa brincadeira aí Acabou essa gracinha O Ryan ta muito low, Ryan ta muito low Vou fazer criatividade Vou fazer criatividade Eu não vou não, beitei porque os caras estão de... Tô na torre touch fundido Tô voltando Tô voltando Gastou reflect Gastou refletir Dando no Ginge Ginge quase low Ginge quase down Zarya gastou a bolha Falou! Falou time Falou time Falou time Falou time Falou Zarya Peguei a Zarya É o pudim A Zarya é o pudim Boa time, boa time, boa time Vou fazer criatividade, ó Vou fazer criatividade, ó Saca só Fazer várias criatividades, ó Ah, Zarya salvou Não, Zarya Não, Zarya Cuidado que o Ryan deles tem... Tem chatter, viu? Hihihi 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 O Ryan deles tem... Tem... Tem a bala Carlos, quando você quiser Com o back Com... Com o Z Claro que ele Cuidado, cuidado Ih, já tô vendo Meu Peguei o Ryan Eu tinha bala Eu tinha bala Eu tinha bala Pega esse gange aí Macaquis Macaquis Boa torre Boa time, vamo lá O cara fez... Bagulho três vezes O cara do time cai três vezes Eu tô migrando pro paladins Ah, baby dog Triste, porém entendo Tem algum deles tentando bloquear Algum deles? Cara, e o Ryan deles não deu Shatter até agora Eu tô no meu segundo Shatter E o cara não deu até agora Meu segundo Shatter O Ryan deles tá com um abalo Cuidado Cuidado, eu vou tentar bloquear Mas cuidado Carlyte, coma comigo 750 damage por segundo Já que é no... Cara, passa nas costas do Ryan deles Porque o Ryan deles tá virando de costas Senna, vamos ter pras Grz Sign man Nossa velho Por Oh, baby dog Me chama pra Kitsune, baby dog Chama praKitsune, baby dog Chama Kitsune, chama Kitsune Sinta meu toque Chama Kitsune Tá segura Tá segura Tá segura Tá segura Aí foda, né velho Nossa Junk Tipo, carrega esse mapa mais rápido Pô, time Os paladinhos de rua quero muito Não, não, não puxa não Que que é, não sei o que, autos da carreira Season 8, cheguei a 950 pontos, aí esse foi bom, hein Esse aí Aí porra, time, aí vocês deram mole Vou fazer um bagulho, volta, volta, Pedro Não, Pedro Ah, aí tava com o cristal, eles apanharam O que tinha acabou, meu bebê É a realidade do cenário competitivo, né Queridos Fica de boa, queridos Fica de boa, fica de boa Vai ter sorteio? Hoje não Só põe exclamação sorteio aí pra você saber como é que funciona Ah, imaginei Carlyte, quantas quiser, vai É, cura, cura, rapaz Boa time Porra, aí tá foda, né Recurra, hein Não, que recur o quê? Que recur o quê? Você tem coalescência Você tem coalescência Cadê Tanapo? Cadê meu dinossauro? Cadê meu dinossauro fevereiro? Não, mas Vocês ficaram sem escudo Só porque eu tentei fazer uma macaque? Isso não quer dizer nada Na loot Não, mas é porque o time tava O time tava coordenado ali na Na parada No, no gravitão E esqueceram que nem só de gravitão Nem só de gravitão Dive o homem Ok, queridos, perdemos o time e reagrupei que nós vamos fazer Outras diversões Sobrevivi Sobrevivi Minha vontade se concretiza Estão voltando aí, time? Estão voltando? Eu sou um Ryan do High Ground, hein Se liga, se liga Tem bolha? Cadê minha Zarya? Tem bolha? Tem bolha? Eu vou dar um pino na carga, hein Vou dar um pino na carga E vamos ser heróis Tô na Zarya, tem o NG Preciso de cura, preciso de cura Preciso de pino Piso de martelo, belo Shatter Que não pegou em ninguém Belo, com a Zarya aqui Vai ter gravitão Zarya? Não vai não Matei todo mundo, matei todo mundo Ainda pega aquela Mercy ali de brinde Tipo que eu Isso Peguei o seu life Vem Little Frog E isso É isso que você vai fazer, né? Muito bem Ô Deja, vai ver essa torre aqui? Já Eu tô, eu tô num ótimo spot Se liga, se liga, não Se liga Tô num ótimo spot Estão vindo por onde? Pelo meio? Tô no meio, tô no meio Poco lá, poco lá Peguei o Ryan, peguei o Ryan Só mata, só mata Só mata Só mata, só mata Matei, matei a nossa É nosso Pega esse Ganja aqui Pega esse Ganja aqui O Ganja é legal que você vai dando Pregada nele É nosso Jorjão Cuidado do Garitão Cuidado do Garitão A espinada mais Vem por aqui, queridos Criatividade aqui, ó Vem por aqui, ó Vem por aqui, ó Aqui por dentro, ó Aqui por dentro Ah lá, o Hanzo, é Hanzo Troll Report Hanzo Report Hanzo, vem cá, tio O que é isso? Tô dando head nos cara aqui Pra deixar todo mundo louco pra você matar Deixa eu ver se tem Tem ninguém aqui, né Tá suave A marca do dragão, suave Toma aqui, ó Toma aqui, ó Opa, barreira aí sim Só me avisa, quer dar barreira Só me avisa Ok Ok, tem armadilha aqui Vou tirar e vou dar um pino na carga Pino na carga Peguei o Ryan Ryan Low, é nossa Só vai aí, só vai matelando Tenho cura, tenho cura Tenho cura, tenho cura Tenho cura, tenho cura Tenho cura, tenho cura Vai matando Me chama pra Kitsune Me chama pra Kitsune Toma Eu fui convidado pra Kitsune, sabiam? Só que eu tava cheio de coisa pra fazer Aí eu declinei da invitação Olha lá Segundo melhor jamais Eu tô com um Shatter aqui Segundo melhor jamais Olha o Ryan Dittles, olha o Ryan Dittles Dando um charge aqui, passando um lotadasso Ai 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 ai, me ajuda Tim, me ajuda Ai 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 ai, me ajuda Ai 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 Me ajuda Me ajuda No Vem carga, vem carga Já sei o que eu vou fazer Tanaco, olha só, já sei o que eu vou fazer Vem, vem, passa a carga do portão, me avisa Pronto Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Primeiro é Já sei o que eu vou fazer Passei aqui. Passei aqui. Martelei. Caralho! Aí a Zarya godou. A Zarya godou. Tô poderoso aqui. A Zarya godou. Pera, pera! Vou pegar essa... Hum! A Zarya godou. Vou segurar aqui a minha ult. A Zarya deu bolha, velho. A Zarya viu que o Rein ia engolir a ult de novo. Saca só, querido. Saca só, querido. Pega esse Rein de novo. Pega esse Rein de novo. Pega esse Rein de novo. Glória a Deus. Respira. Aí, deixa. Era isso aí que eu tava falando. Porra, é reflete. Tira lá na na... ... ... ... ... ah, cralho! ... ... ... ... Ah, véi, o Dante tá aí, véi. Põe essa partida no canal, véi. Não tem quem não vai se divertir vendo essa merda.